Dando continuidade nos vídeos que relatam o processo de construção de quatro anos de trabalho teatroclínico na cidade do Rio de Janeiro com promoção de saúde mental, nós somos a teatroclínica que completa quatro anos de trabalho comunitário, financiamento 100% comunitário, ou seja, nós não temos conflito de interesse, nós estamos dentro da comunidade trabalhando com ela própria, e o pulo do gato desse trabalho, na verdade, o pulo do gato desse trabalho é o teatro, é o método de ator, nós estamos nos fiando no método do ator envolvido com o trabalho da doutora Anissa Silveira e a leitura junguiana das imagens, basicamente é isso, é usar o método de ator do Amir Haddad, do Rai Lima e do Shakespeare, que é tudo tradição, e usar a leitura das imagens do Jung, da doutora Anissa, desses processos. E aí nós montamos oito peças nesses últimos quatro anos, quer dizer, uma peça a cada seis meses, que dá uma boa oportunidade da gente trabalhar, de discutir o que está acontecendo com a comunidade, de sentir os arquétipos, as emoções. Então foi a Lila do Goethe, o Hamlet do Shakespeare, o Hamlet do Shakespeare em outra temporada, o Macbeth do Shakespeare, as bacantes do Eurípedes em várias temporadas, o Doente Imaginário do Molière durante a pandemia, nova temporada do Shakespeare e do Hamlet, e a vida de Galileu, que fechou o período de oito anos. De oito não, de quatro anos, né? De oito peças em quatro anos. A primeira delas foi a Lila, né? Que é essa história escrita pelo Goethe em 1818, onde uma baronesa está louca por causa do seu barão que desapareceu na guerra e ela encontra com um médico chamado Verázio, que cura a psicose através do teatro, um personagem escrito pelo Goethe em 1818. E nós realizamos espetáculos maravilhosos em cena aí, ó. Pelezinho no primeiro plano, à direita o Tiago Beck e o Reginaldo Terra, né? Que têm sido os atores que permanecem envolvidos na construção cotidiana da teatroclínica, dos espetáculos, né? É um fato maravilhoso, que seja um psicólogo clínico e um ex-esquizofrênico, ex-morador de hospício e um ex-esquizofrênico, ex-morador de rua, né? Pelezinho, Jacir Oliveira e Reginaldo Terra, nossos mestres, né? Nossos clientes mestres. E aí nós fizemos essa temporada do Hamlet lá na residência do Meyer, né? Que nós tivemos a casa emprestada durante nove meses pra estruturar o projeto aqui no Rio e fizemos apresentação gloriosa, histórica, aí com a Nathalie Cristino, que também participa com a gente esse tempo todo nesse trabalho, o Tiago, o Eric Rodrigues, o José Claudio Teixeira, a Estela Miranda, a Luciene Adão e aqui no primeiro plano o Reginaldo Terra, que foi isso no Ministério Público, foi uma plateia de autoridades. Depois nós fizemos residência na Biblioteca Parque Estadual, com participação essencial do Pelé, do Tiago. Entramos em cartaz com o Hamlet, formamos grupo, fizemos ocupações públicas, cortejos, contamos a história do príncipe da Dinamarca, fizemos oficinas, qualificação dos moradores de rua. Nessa fotografia chama atenção pro cortejo aqui, ó, lá no fundo o Reginaldo com muletas, o Pelézinho aqui logo atrás de mim. Então nós estamos produzindo e reproduzindo a experiência do Hotel da Loucura. Só os cínicos não viram o que está acontecendo e vão continuar cínicos, não adianta esperar. E isso vai produzir a ocupação da Central do Brasil. Os estudantes de primeiro ano de medicina da UF vem e assistem a aula com o Pelézinho e com o Reginaldo, né? É profética essa imagem porque é o paciente ocupando o lugar de primeiro interlocutor, né? O paciente é o protagonista da medicina e não o contrário, não é o médico. O médico é acessório, o médico é adjuvante. Ele ajuda o paciente a se desenvolver e se curar. Aí as rodas, os círculos de cultura, né? Lá no teatro da Biblioteca Parque. É a ocupação do campo do Santana, né? Com a peça já do Macbeth, né? Que já eram as bruxas dançando em roda. Aí eu vou pro Dinamarca, né? Pro castelo do Príncipe Hamlet. Faço a cena de encontro com o fantasma do rei Hamlet na mais morra do castelo, que foi a maior cena da minha vida e a maior confirmação da minha carreira toda, né? E aí quando eu voltei, nós montamos o Macbeth com um coro dançante de bruxas, com a glorificação do poder feminino, com a glorificação do feminino, as bruxas do Rio de Janeiro, as bruxas do subúrbio da Zona Norte, da Zona Oeste, as bruxas da Zona Sul, todas unidas no campo do Santana, que é a primeira praça. Fizemos a apresentação no Instituto de Psicologia da FRJ, aí chama atenção pro maestro Schubert na foto, Rafael Baquite na foto e o grupo maravilhoso sempre. O Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso, só saber trabalhar com o povo e a ocupação dos espaços públicos com o poder feminino e com a alegria feminina, que é o que tá faltando no mundo, né? Esse mundo está atacando o feminino, as mulheres, isso é uma loucura, uma neurose transgeracional. Também trabalhamos no Teatro da Tijuca, ali na Encena, tá Luiz e Rosenberg, que veio do Canadá pra montar o Macbeth com a gente, que nós montamos lá no Canadá. Essa imagem maravilhosa da comunidade dançando, esse é o Shakespeare, esse é o teatro do mundo, é o teatro que cura, né? E aqui é lá o grupo Luiz e Rosenberg também, de uma mesquita, toda, grupos, o Eric lá, foi um momento, Marcos Vinícius Marcelino, Natalia e Cristina aqui à direita, e muitos, muitos grupos que continuam, passaram e continuam acompanhando o trabalho do teatro de Dionísio. Aí depois que as bruxas dançaram na rua, elas viraram bacantes, né? E aí chegou Dionísio e as bacantes nesse momento da ocupação do espaço público, e a gente foi aprofundando esse jogo e levando o trabalho de volta pro arpoador, né? E aí a gente abre uma temporada, que foi a última antes da pandemia, de Dionísio e as bacantes no arpoador, e tudo muito dançado, muito cantado, os ditirambos, os sambas em redo, né? Participação de todas as pessoas, das crianças mais pequenas aos adultos, moradores de rua. E aí teve a pandemia, né? E aí nós começamos a trabalhar como forma de defesa essa peça do Molière, que chamou Doente Imaginário, né? Que nós chegamos a levar pra rua e fizemos uma encenação poderosa, né? Aí eu tive coronavírus, em agosto de 2020. Aí depois da pandemia, quando voltou, já era 2021, a gente vai abrir o Hamlet, mais uma vez o Hamlet, que é a peça principal do nosso repertório, né? Que a gente mais monta, a gente monta toda vez que precisa sobreviver, né? E usar a peça pra capturar a consciência do rei. A imagem mais importante, Reginaldo Terra em cena, né? Em estado glorioso, fazendo o fantasma do rei Hamlet. Os elencos, os grupos, os coros báquicos, aqui o Nando Rodrigues em cena, Nathalie e Cristina ali atrás. E a ideia de cortejo, né? De ionização pública. Aqui uma imagem que marca, que é a composição do Hamlet, realizada pelo ator brilhante Rafael Mannheimer. Aqui nessa peça nós podemos ver, por exemplo, nessa fotografia aqui, trata-se do Hamlet. No fundo, ali, a rainha Gertrude e o rei Cláudio, sono bem bom, né? Então, o público adora, o público se alegra, que é Baiatonelli disfarçado do nosso público. O rei Cláudio, o vilão da Dinamarca, né? O vilão shakespeariano, a delícia do vilão shakespeariano, né? O herói Hamlet, o príncipe Hamlet, que ao invés de fazer guerra, faz teatro e vira a mesa politicamente através do teatro, o que nós estamos perseguindo. O grande Tiago Beck, que é co-criador da Teatro Clínica, co-fundador, psicólogo clínico, atende os nossos pacientes, atende comigo e tem feito um trabalho realmente exemplar, tá no mestrado já, em fase de escrever a dissertação de mestrado no Instituto de Psiquiatria da UFRJ e o IPUB, né? E aqui também a rainha Gertrudes, a furiosa rainha Gertrudes do Nando Rodrigues, que fez realmente um trabalho genial de ator de rua, de ator público, de ator shakespeariano, né? De ator que trabalhava na rua, que o Shakespeare trabalhava na rua e ninguém sabe disso. E também aqui, né? O jogo da sombra, o vampirismo, o cortejo, imagens que são inconfundíveis, né? Imagens maravilhosas, que é o grande teatro do mundo, né? O teatro de todos os dias, o teatro do cotidiano, o teatro da vida, não o teatro da morte, o teatro do desenvolvimento, da roda, e não o teatro do vampirismo. Aqui o Hamlet, ele próprio, lá com o crânio do Iorik na mão, e é todo esse trabalho de teatralização do mundo, né? O mundo é um palco e todo ser humano é ator. E a última peça que nós montamos é uma peça muito forte do nosso repertório, nós já montamos ela tem mais de dez anos, a gente monta continuamente, regularmente, o Galileu, toda vez que precisa, e fizemos um trabalho muito forte com a sombra da Inquisição, com a sombra da submissão intelectual, né? Com a sombra do medo de assumir uma verdade revolucionária, com a comunidade, com um grupo grande de atores, e isso foi muito importante. Então, a gente trabalha as sombras através das personagens, das vilãs, dos vilões, a gente trabalha a sombra através da cultura, e nossa experiência tem mostrado que isso tem um efeito de saúde mental massivo, maciço, um efeito de promoção de saúde mental muito grande, que é o efeito de promoção de saúde mental psicoatmosférica. Nós esperamos que a nossa experiência auxilie, inspire, ajude outras experiências, outros pesquisadores, outros médicos, outros psicólogos, outros psicoterapeutas, a realizar esse tipo de ocupação pública com o trabalho da dramaturgia, da conversão simbólica, sempre apoiado na doutora Anísio da Silveira, sempre apoiado na leitura das imagens do Carl Jung, e no Brasil, no teatro, a gente tem o Rai Lima, o Júnior Santos, a Vera Dantas, o Amir Haddad, o Augusto Boal, e tantas experiências, o Teatro Oficina do Zé Celso, tantas experiências importantes que fazem do método de ator o método de promoção de saúde, que é o que a gente está explorando e demonstrando com esses resultados, que é um efeito documentado, reprodutivo em muitos cenários. Então esperamos que isso inspire novas pessoas a entrar em cena antes que a cortina feche. Muito obrigado.